Agora, quando você chega na rotatória e encontra aquele movimento todo, o que você faz? Você para e fica esperando todo mundo circular. Só que aí o que acontece? Não acontece. Principalmente em lugares onde tem muito movimento. Não acontece isso porque a todo momento os veículos querem circular. E aí você fica lá parado, tentando entrar e não consegue, encosta um veículo do seu lado e começa a buzinar, o outro começa a pressar, acelerar atrás de você e você começa a ficar mais nervosa, mais nervosa. Isso tudo porque você não entendeu o funcionamento. Só que existem os momentos em que você pode avançar na rotatória junto com os outros veículos para fazer a sua volta e pegar a saída que você deseja. E é isso que eu vou mostrar para vocês. Depois de vocês assistirem esse vídeo até o final, onde eu vou mostrar todas as saídas da rotatória, vocês vão entender um pouquinho melhor o funcionamento. Então vamos lá? Vou mostrar para vocês as saídas, como entrar na rotatória, a importância da sinalização, a importância de você dar a sinalização, a importância da sinalização do outro veículo, a importância de você saber da regra de você que não deve parar dentro da rotatória, o risco que você corre parando dentro da rotatória. E aí vai ficar muito mais fácil o seu entendimento e com certeza vai ser bem útil aí para vocês. Vamos lá na rotatória que eu vou mostrar para vocês. Então vamos lá, a gente está chegando aqui próximo da rotatória. É importante você saber o seguinte, quando você vai passar em um lugar que você não tem muita experiência, não tem muita habilidade, não entende muito bem o funcionamento, chegue devagar. Na rotatória tem uma parada obrigatória logo na entrada, mas essa parada não tem um tempo exato para você ficar parado. No código de trânsito não diz qual é o tempo exato para você ficar parado. Ele diz que você tem que fazer uma parada ali. Tem a sinalização, a gente vai fazer a parada. A gente vai voltar aqui para a faixa da direita. Observe que os carros aqui estão parando, devagarzinho, mas eles estão parando. O meu olhar é todo na esquerda, porque eu tenho que observar o carro lá. Eu vou pegar aqui a segunda saída, seta para a direita. Beleza, agora a gente vai voltar na rotatória de novo, porque eu vou mostrar de novo uma situação ainda melhor, para ficar mais claro para vocês. E dentro da rotatória tem duas faixas. Apesar de não estar sinalizado no chão, vocês vão ver que a pista é muito larga. É uma faixa por dentro, que ela é bem próxima do canteiro, e a outra faixa por fora. Como eu vou pegar a terceira saída, eu vou pegar por fora. Eu não vou circular próxima do canteiro. Então, estou me aproximando aqui da rotatória. Tem uma plaquinha ali de ideia preferência. Eu vou analisar aqui meu lado esquerdo, para ver se não está vindo nenhum carro. Não está vindo nenhum carro. Então, eu posso circular. Não liguei a seta ainda, porque eu não vou entrar para a direita. Essa é a minha primeira saída. Essa é a segunda saída. Eu estou circulando aqui por fora. Agora sim, eu vou pegar a terceira saída. E a seta é para cima. É para a direita. Vamos lá. A gente vai fazer ela de novo. Desligo a seta. Vamos lá. Agora a gente vai fazer a segunda saída. Ainda por fora da rotatória, tá? São duas faixas. Não vou circular próxima do canteiro. Olhei ali. Não está vindo carro nenhum. Primeira saída. Não vou sinalizar, porque eu não vou entrar aqui. Agora eu vou sinalizar. Ela entende que eu vou entrar. Então, ela me espera. Beleza. Saí. Sem grande dificuldade. Agora, eu vou fazer a quarta saída. E a quarta saída, a gente vai circular ela próxima do canteiro. Então, eu vou me aproximar aqui da faixa esquerda. Vou ficar aqui na faixa esquerda. Para ficar mais fácil a minha aproximação do canteiro. Porque eu vou circular ela todinha para sair aqui na pista do meu outro lado. Agora, a minha seta é para baixo. É para a esquerda. Porque eu quero indicar que eu vou circular bem próxima dela. Olha lá os carros, ó. Vem aqui próxima do canteiro. E fico circulando aqui próxima do canteiro. Eu ainda estou de segunda. Estou indo devagarzinho. O que eu não posso é parar na rotatória. Aí, o que eu vou fazer agora, ó. Passei a minha terceira saída. Eu vou dar a seta para a direita. Porque avisa para eles que eu vou entrar na direita. Vou olhar o meu retrovisor aqui. E vou pegar a quarta saída. Agora, eu vou pegar a minha primeira saída. Se é a minha primeira saída, eu vou me aproximar do lado direito. Então, eu vou ficar aqui do lado direito. A seta é para a direita. Eu vou pegar a primeira saída. E eu vou observar aqui no lado esquerdo para ver se ninguém vai pegar essa saída também. Porque se alguém for pegar essa saída, a preferência é dele. De quem está circulando, ó. Ele não vai pegar essa saída. Eu vou entrar aqui. Junto com ele, ó. Ele foi para lá. E eu peguei a primeira à direita. Então, eu vou mostrar para vocês aqui uma rotatória um pouco menor. Mas também com movimento. Eu vou contornar ela todinha. Eu vou pegar a quarta saída. Tem que parar aqui para ver. A seta é para baixo. Eu vou olhar aqui, ó. Para ver a hora que eu posso entrar. Ninguém sinalizou. Então, eu posso ir. Se alguém tivesse sinalizado, eu não poderia entrar. Porque a preferência é de quem está dentro da rotatória querendo sair. Estou circulando ela todinha próxima do canteiro. E agora, eu vou dar a seta para a direita. Para eles entenderem que eu vou entrar ali. Olha como é que eles param, ó. Agora, eu vou pegar a terceira saída. Vocês vão encontrar no dia a dia, gente. Muitas pessoas que não sinalizam para entrar ou para sair da rotatória. E esse é um dos principais motivos para acontecer tantos acidentes na rotatória, tá? Porque as pessoas não sinalizam. Não dão a seta para onde que vão. Como é a minha terceira saída, eu vou circular pela faixa externa, tá? Eu não vou indicar com a seta porque eu não vou entrar à direita. E nem vou circular próximo ao canteiro. Vamos lá, deixa aqui o pedestre passar. Vou me aproximar aqui da entrada. Agora sim. Ó, seta para a esquerda. Vou olhar aqui no meu lado esquerdo. Se o carro sinalizar que ele vai entrar à direita, eu não posso entrar junto com ele. Mas ele não sinalizou, eu vou entrar junto com ele. Circular por fora. Viu que ele não sinalizou. Segunda saída. Agora, seta para cima ou seta para a direita. O carro me esperou. O carro me esperou e eu vou pegar aqui a terceira saída. Lembrando que não pode parar dentro da rotatória. Se por acaso você perder a sua saída, você dá a volta novamente por ela. E agora nós vamos pegar a segunda saída. Só para a gente fixar mais um pouco em questão da sinalização, em questão da preferência do outro que está circulando. Se eu vou pegar a segunda saída, eu vou circular por fora. Então eu me mantenho na faixa da direita. Olha a fila que está na rotatória, para poder entrar na rotatória. Eu não vou virar a direita, então eu não vou dar a seta para a direita. Eu vou me aproximar devagar e vou olhar para a esquerda para ver se o carro não vai sinalizar que vai entrar a direita. Olha, ele está sinalizando que vai entrar a direita. Eu não posso entrar com ele, é a preferência dele. Já o outro não está sinalizando que vai entrar a direita. Então eu vou entrar aqui junto com ele, olha. No meu canto, certinha. E agora eu vou sinalizar, porque eu quero que esses carros aqui, eles parem para eu poder entrar, olha. Viu como a sinalização funciona? Se todo mundo utilizasse as setas e obedecesse as regras, o trânsito fluiria muito melhor. Se você tem dificuldade em fazer a rotatória ou regra de preferência em cruzamento, treine. Pratique no momento que estiver mais vazio, que estiver mais tranquilo. Assistam os vídeos que eu vou estar falando mais sobre isso também. Porque eu vejo que a realidade do trânsito é muito diferente da realidade que a gente aprende dentro de sala de aula. Então, eu sempre gosto de trazer a realidade e unir junto com a legislação, junto com a regra que a gente tem que cumprir. Porque se existe uma regra, tem um objetivo. E esse objetivo, com certeza, é para diminuir a questão do risco de acidente. Quando você deixa de cumprir essa regra, com certeza você está expondo. Não só você, mas como a outras pessoas também. Então, fiquem ligados aí no canal, nas novidades, que em breve vai ter mais vídeos sobre regras de circulação, regras de trânsito e manobras que oferecem mais risco na hora do trânsito. Para vocês ficarem bem conscientes de como manusear e de como utilizar ali no seu dia a dia. Tá bom? Deixem aí seus comentários, suas sugestões. Para que a gente possa estar providenciando um material aí de bom conteúdo para vocês. Beijo da Isa.